Vamos encerrar aí nossas atividades anuais, no período da manhã a gente vai funcionar e cadastrar do nosso município, então vamos estar aí amanhã inteira entregando as cestas e no período da tarde nós estaremos fazendo o Natal das Crianças, Natal das Famílias, que será aqui na Praça Central a partir das 15 horas, onde terá brincadeiras, vão ter princesas, Papai Noel, Mamãe Noel, vai ter alimentos também, a gente vai ter refrigerante, cachorro quente, vai ter entrega de presentes também para as crianças, então é para ser uma tarde aí bem divertida, bem alegre. Secretária, a senhora falou das entregas de cestas básicas, é importante a gente deixar claro para a nossa população que são famílias já pré-selecionadas a receber. Isso, são famílias que já têm uma senha, a gente já entrou em contato com todas elas, elas têm a senha, elas vão vir retirar no próximo sábado. E secretária, aquelas pessoas que não viram aqui no sábado fazer a retirada, quais serão os procedimentos aí com essa cesta? Então, é uma cesta básica bem completa, ela inclusive tem frango congelado, panetone, então elas têm que ser entregas todas no sábado, então caso alguém não venha no período determinado, no período definido, das 7 da manhã até as 10, 11 horas mais ou menos, aí a gente vai passar para outra família. E é importante a gente falar também sobre essas brincadeiras com as crianças, de fato, momento voltado aí para a diversão, e a família aqui do município de Alto Garças convidada para participar. E isso, semelhante ao dia das crianças, que a gente fez em outubro, então vamos agora já fazer o Natal. Vai ser uma tarde bem divertida, bem alegre, e durante a tarde também teremos o sorteio do IPTU, que é da Secretaria de Finanças. Secretária, a gente pode dizer que o ano de 2023 foi um ano muito puxado para a Secretaria de Assistência Social, mas como que está a sensação aí da secretária? Não, foi um ano de muito serviço, muito trabalho, muita criatividade, inventamos muitas coisas aí, mas foi um ano muito gratificante, quando a gente chega aí ao final do ano e repassa na memória todas as coisas boas que a gente fez, claro que a gente sempre tem o que melhorar, tem as coisas que a gente vai melhorar para o ano que vem, mas é eterna gratidão, é assim, a gente vê no rosto das crianças, dos idosos, das pessoas, a alegria do dia a dia. E para a gente fechar, mais uma vez, o convite então para a família Alto Garcense participar dessas ações do dia 16. Isso, venham toda a nossa população de Alto Garças no dia 16, a partir das 15 horas, aqui na Praça Central, venham com o Papai Noel, venham prestigiar a nossa tarde. Então, vamos lá.